Então, Dropbox. O que é esse aplicativo? O que ele faz? Qual a função dele? O aplicativo Dropbox, vou mostrar a carinha dele. Dropbox. Esse aplicativo aqui é um aplicativo de armazenamento em nuvem. Exatamente igual o aplicativo Drive, por exemplo. Então, no celular você tem esse aplicativo aqui, o aplicativo Drive, certo? Que você pode guardar arquivos aqui. Você pode colocar recibos, você pode colocar qualquer tipo de arquivo. E ele funciona como se fosse uma pasta na nuvem. E aí você precisa desse aplicativo e você guarda os arquivos que você quer na nuvem. O aplicativo Dropbox funciona exatamente do mesmo modelo. Inclusive, antigamente, eu usava o aplicativo Dropbox. Eu usava muito. Só que o que acontece? O Dropbox, vamos ver se ele mudou, né? Porque antigamente, o Dropbox oferecia somente 2 GB de armazenamento gratuito. Vamos ver se ele aumentou. É, 2 GB ainda. 2 GB. Ele te dá o Basic aqui, ó. Gratuito. Eu estou no próprio site do Dropbox, tá, gente? Aqui, ó. Vou abrir. Vou precisar aqui, ó. Dropbox no Google. Dropbox. E vou entrar aqui no site do Dropbox.com. E olha só. Aqui está falando, né? Escolha seu... Encontre seu plano, ó. E aqui está falando, ó. Tem o plano. Aqui, ó. 2 TB, R$9,99 por mês. Está vendo? É, 18,58, 3 TB, por aí vai. Só que ele tem o plano gratuito, que é esse aqui de baixo. Basic. Gratuito. 2 GB. O Google Drive, ele oferece 15 GB. Né? Então, na questão do plano gratuito, o Drive compensa mais. Apesar de que no Drive você compartilha esses 15 GB entre o seu Gmail, entre o seu Google Fotos e o Drive. Três serviços usando esses 15 GB. No Dropbox você tem 2 GB e aí não divide com nada. Só que uma coisa que eu vi aqui parece compensa. Vamos ver mensalmente aqui. Olha só. Para uso pessoal, o plano Plus, por exemplo... Ah, não. Isso aqui é dólar, né? Aí não compensa. R$11,99 por mês de dólar dá mais de R$50, né? Ainda assim o Google Drive é mais barato no plano de, por exemplo, 2 TB, né? Então, enfim. Aí muita gente deixou, começou a deixar de usar o Dropbox porque o Drive é mais barato. Né? Então, se eu não me engano, 100 GB é R$7,00. E o plano de 2 TB, ele é R$35,00. Por volta de R$35,00. Então, bem mais barato que o Dropbox, né? Mas é isso, tá? Esse é o Dropbox. É um aplicativo para você guardar coisas na nuvem. E aí Legenda Adriana Zanotto